Bom galera, bom dia, estamos aí dando manutençãozinha no Celtinho, no meu carro, eu mesmo, duas manutenções dele Então vamos lá, troca do filtro de combustível Muita gente aí não ensina os macetes, como tirar, como trocar Então vamos lá detalhadamente Não vou pausar o vídeo pra não ficar, pra ficar bem detalhado Tá bom? Isso aí, macaco, levantado Lembrando, o carro sempre freio de mão puxado Marcha engatada e por precaução, um calço debaixo da roda Aí levanta o veículo, solta aqui, tem esse parafusinho aqui Geralmente é uma chavinha Philips, tá? Pode ser fenda no seu, mas é uma Philips Soltou, tira o filtro dali de dentro, é uma abraçadeira Viu? Aí, focou melhor É uma abraçadeira aqui, ó, de plástico Então tira dali, ó, cuidado pra não soltar essa pecinha de metal Essa latinha que tem aqui, ó Tem bem um conector ali com fio Então esse aqui é o primeiro borne, né? E tem o segundo aqui, ó Que muita gente não ensina como tirar esse borne do lugar Como desencaixar esse borne Então não sei se dá pra ver aqui, ó Deixa eu esperar focar ali Foca telefone Telefone abençoado Aí focou, ótimo Você com uma chavinha de fenda Você levanta Aqui, ó Tem uma pecinha plástica Logo na frente dela tem um anelzinho Esse anelzinho é o anelzinho do filtro Ali, o anelzinho bem ali, ó Então esse anelzinho é o do filtro Então você dá uma levantadinha aqui Levanta do outro lado e puxa Que ele solta com a maior facilidade Lembrando sempre a seta de indicação, ó Entrada do combustível Passa pelo filtro e sai pro carro Tá bom? É isso aí Vamos trocar agora Daqui a pouco eu mostro mais Galera, voltamos, ó Filtro fora do lugar Até que o combustível que tá saindo Tá bem clarinho Porque ultimamente eu tava rodando com álcool Então vamos trocar Muita gente não sabe Uma dica Quando você percebe que seu carro tá consumindo mais combustível do que o normal Às vezes É esse carinha aqui que é o responsável por isso Teu carro tá beberrão Entendeu? Se ele não tiver Passando a quantidade de combustível adequada Ele força a bomba do teu carro A injetar mais Que pode ocasionar até num problema Estragar tua bomba E o teu carro consumir mais combustível Então vamos lá substituir Pecinha simples, barato Muita gente não dá valor a ela Não troca, não mexe Deixa esquecida Debaixo do veículo Aqui, ó Presilha nova Presilha a qual eu falei que tem que levantar a orelhinha ali, ó Ela fica lá, ó Vou dar uma demonstração aqui, ó Com a orelhinha que eu havia falado Essa orelhinha aqui, ó Levanta ela bem de levinho E empurra pra trás Aí você tira o Você tira o filtro Tanto de um lado quanto do outro Então Esse filtro aqui Ele não tem a seta Apesar de ser a sedel Também como o outro Ele não possui A seta de indicação Mas ele vem escrito aqui, ó Saída E Entrada Entrada E saída de combustível Então Ele vai trabalhar com a saída pra frente Assim, nessa posição Bom Vamos lá Eu desconectei ali Mas não tirei o As presilhas antigas Que é essas aqui Então Não se preocupe Se na hora de tirar Acabar quebrando A presilhazinha Que tem ali dentro Você tem que levantar A orelhinha Porque o filtro Vem com outra Parar o vídeo aqui Porque Preciso das duas mãos ali Bom Com as mãos desocupadas Consegui Fazer A retirada Da presilha Então vamos lá Ladro Entrada Aqui Ó Na parte de trás E o lado da saída Na parte da frente Galera Só pra lembrar aqui vocês Eu não sou mecânico profissional Tá bom Simplesmente eu Eu sou um cara autodidata Eu aprendo Na internet Aprendo Sozinho Eu dou meu jeito Tá bom Não sou um profissional Então Se as vezes eu der alguma dica errada Falar algo que Que as vezes vocês entendam mais E vejam que está errado Tá gente Pode me corrigir Tá bom Que eu estou aqui pra aprender E pra ensinar um pouquinho Do que eu sei Tá Pra tentar ajudar a galera aí Tá bom Então vamos lá A presilha Bem facinho de colocar Olha Só empurrar no lugar E pronto Deixa eu Colocar lá Pronto Conectado Parafuso No lugar Jogar o Coisinha lá pra cima E pronto Prontinho Praçadeira de volta No lugar E o filtro no lugar Meu celular não está focando Corretamente Eu não sei o que está acontecendo Mas é isso aí galera Um abraço aí Espero ter ajudado Um abraço aí 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 Um abraço aí